Uma dica rápida para a galera que está começando no PC, você vem aqui no gatinho, baixa todos os DLCs, tá? Quando você baixar essas DLCs, você vai vir na sua caixa de equipamentos, mudar equipamentos, você vai ver esse set aqui, ó, da guilda. Esse set da guilda, ele é um set de coleta, então você já vai poder pegar minérios, fazer mais uma coleta adicional, botânica já tem dois níveis também, já ajuda, corredor de parede, você gastar menos estamina enquanto anda pela parede, coisa tal, maratonista, resistência à fome, tá? Então já ajuda bastante, sempre que você precisar nesse inicio de jogo, fazer alguma quest para coletar materiais no mapa, já usa esse set. Pronto, a gente vai colocar a teia de aranha e era, para poder já fazer umas armadilhinhas para as próximas caçadas. Deixa eu ver a troca de materiais, o que ele está tendo? Carne crua. Vou comprar um bocado de carne crua aqui. Brincadeirinha especiais. Vou levar logo uma armadilha, né? Agora eu posso trocar o petalar também, né? Bom, agora a gente pode mudar o nosso petalar. Ó, qual que dá mais vigor? É esse aqui, né? O que dá mais vigor dá dois de ataque. 1.040. Será que eu pego de mais ataque e 25 de vigor? Puts. Vou pegar o que dá mais vigor para ver. Não necessariamente ele dá mais ataque, né? Vamos enfrentar, então, o greater org, arco de ferro com a mura 3. Já coloquei o petalar novo que a gente ganha depois de derrotar o Aknusson, que nos dá 50 de vigor. Vai aumentar um pouquinho a nossa barra aí. Talvez a gente consiga dar mais os tiros carregados. De resto, a bird é a mesma. Não, 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 não. Não, 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 não... It's up to something! It's up to something! Tchau, tchau. 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 Correu. 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 Tchau. 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 Tô ficando pobre, velho. Cadê os revestimentos? Tenho poder, paralisia, sonífero. Basicamente é isso. Ah, será que eu já tenho a bomba pra fazer a captura? Sedativa. Vou alterar a habilidade pra esquiva-raio. E a gente vai fazer um... Aqui está a lista de quest. A gente vai ter uma lista de quest. O revestimento venenoso com sonífero também. E aceita o revestimento de poder também, tá? E ele tem os mesmos 100 de ataque que o outro que a gente estava usando. Então dá vantagem que ele tem essa eficiência maior com o revestimento venenoso e o sonífero. Lembrando aqui também de equipar o nosso outro... Petalar. Petalar que dá 50 de vigor, tá? Salvar aqui o nosso equipamento. Pronto. E vamos pra caçada. Vamos lá. Eu o nosso objetivo. Vamos lá. Olha, o cara prevê, velho, onde você tá, não é possível? Alguns humanos podem aprender de você. Precisa-se! Olha, eu continuo com o salto, mano. Opa! Olha, eu continuo com o salto. Onde ele foi, mano? Pior que... Puts, aqui ele se esconde, né? Eu acho que é... Deixa eu me recordar aqui, né? Vai, vai, vai... Ah, meu Deus! Vai, vai, vai... A gente tá se escondendo da gente aqui, velho... Vai, 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 vai... Opa! Vai, vai, vai... Vai, vai... Opa! Opa! Eu placei o salto! Pense numa skill... Pense numa skill... Da hora! Opa! 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 Tudo bem! Ah, tá! Peixe espalha, né? Fazer umas super bombas, né? Que eu vou colocar os bichos para dormir. Aqui? Ah, é você! Deixe-nos treinar! Peixe espalha... Todos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Até que nos conhecemos de novo... Seguinte pessoal, a gente vai enfrentar o Tetranodon, eu fiz uma mudança na build agora, peguei o arco aracnídeo, que tem perfuração nível 2, nível 5 no charge 2 e nível 4 no charge 3. A gente vai testar isso no Tetranodon, porque o corpo dele é aquele corpo gordo excelente para dano perfurante, então vamos ver na prática aí se vai funcionar a nossa estratégia ou não, beleza? De resto, as demais armaduras que a gente já estava usando. Itens que eu estou levando aqui também. Então, estou levando bomba de luz, estou levando armadilha, estou levando bomba sedativa também. E sempre lembrar de levar os revestimentos. Vamos ver quais revestimentos eles pegam. Poder, veneno, paralisia e sonífera. Show de bola. Então, bora. Então, bora. Então, bora. Errei comando. Ah, não. Estava sem Powery Bug. . O que é isso? 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 Bater e retirada Esse monstro é conhecido como Magnum Malo, ele aparece ao lado do frente e se alimenta. 50 anos atrás, a cidade de Kimura foi atacada pela rampagem de Magnum Malo. E nós sofremos algumas causas devastadoras. Então isso poderia acontecer de novo? O que? Isso é terrível! Como podemos lutar contra isso? Não se preocupe, Amoki. Isso é algo que precisa ser tratado por um câncer. O que? A Kimura é mais do que os cânceres e os cânceres. Os dois de vocês devem se concentrar nas coisas que vocês fazem melhor. As coisas... Nós fazemos melhor? Você também deve ser forte todos os dias. Assim, a resposta vai para vocês antes de muito tempo. É. Vamos voltar para o câncer. Então a gente vai enfrentar agora o Bisraten, que é o Urgente Quest de 4 estrelas. Equipamentos aqui, os mesmos equipamentos que a gente já estava utilizando. O Petalar, que dá mais 50 de vigor, basicamente. Estamos aqui usando o Arco de Kamura. 3. Ele tem 100 de ataque. E as skills básicas aí. 3 de Olho Crítico. 2 de Constituição. Para Gerenciamento de Stamina e Surto de Vigor nível 1. Beleza? Não esquece de pegar sempre ali a refeição. E estou levando uma armadilhazinha também. E tem que pegar os revestimentos que esse arco aqui suporta. Esse arco aqui suporta todos os revestimentos, basicamente. Bom, a gente já vem aqui para esse segundo acampamento. Puxar aqui o Logodog. Pega esse Besor-Raio aqui. Já puxa a Mega Pílula. Grão de Força. Vamos pegar um Airy Bugzinho aqui. E vamos começar com o Revestimento de Paralisia. Puxou o Buff. Vai para cima. Tenta atacar ele enquanto ele está lá em cima. Tenta atacar ele enquanto ele está lá em cima. É ele. Paralisou. Troca investimento de poder. Puxou o Buff. Puxou o Buff. Esquivou. Tentei fazer a esquiva ali, mas... Errei o Time. Terminou. ... ... ... ... ... Aquele que ela gosta de luz dele. Joga a cápsula de luz. Quando ele está girando ele ele cai. Vamos fazer o seguinte. Vamos de jeito. O vestimento são útero. Aproveitar que ele está meio zonzo. Ataca a base dele. Opa. Onde ele está? Cuidado. Sai de perto. Sai de perto quando ele está nesse modo. Olha. Dormiu. O vestimento de poder. Vou colocar aqui. Ainda para me detetar. É hora de dormir para o objetivo. Uma armadura. Uma armadilha logo aqui. Do lado. Você está terminando. É dentro da caixa! eu não acredito mas se ele caiu bezo raio nele ali ele ia ficar estudado dentro da armadilha e a gente ia ganhar mais tempo para bateria e aí e aí e aí e aí é aí e aí caiu em investimento de mediação aproveita que está perto dele E showbath e caiu de novo ó tá indo tá indo obrigado eu vou colocar logo um e a armadilha aqui o problema é uma resolvida 5 minutos e 48 e isso é até menos se a gente tivesse acertado aquele besouro raio nele mas faz parte show de boleta e aí e aí concluído e aí 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 e aí